Com uma costa muito grande e um mar ainda maior e sonhos sem limites, os portugueses de outra hora fizeram só mares e descobriram novas terras. Posso dizer que está no nosso código genético de facto descobrirmos outros mundos. E se é verdade que hoje há menos gente a deixar este pequeno país à meira mar plantado, também é verdade que ainda existem muitos portugueses com vontade de fazer o seu presente longe de Portugal. Longe em termos físicos, porque Portugal nunca se esquece. E estejam eles onde estiverem, há duas bandeiras que nunca esquecem. A bandeira de Portugal, obviamente, e a das Caldas da Rainha. E hoje na cidade termal vive-se o dia do imigrante, é verdade. Há mar e mar a ir e voltar e eles voltam sempre. E hoje falamos exatamente desse facto do regresso dos imigrantes neste mês de agosto, neste dia do imigrante. Os imigrantes vão para longe, mas não se esquecem da sua terra. E é o caso dos imigrantes radicados nos Estados Unidos da América, que têm colaborado a inúmeras iniciativas neste pequeno país à meira mar plantado e sobretudo aqui nas Caldas da Rainha. Há bem pouco tempo ajudaram exatamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Cidade Termal na compra de um veículo para incêndios florestais. Exatamente. Portanto, o apoio dado por todos os imigrantes radicados na Gérsia e não só radicados nos Estados Unidos tem sido excelente, excelente para o Conselho. E eles não se esquecem que são caldentes que vivem nos Estados Unidos, mas que fazem parte do Conselho de Caldas da Rainha e fazem parte da cidade. E os bombeiros têm sido tão eternamente agradecidos a todos os imigrantes, o apoio que nos têm dado. Não é propriamente o imigrante, mas ao longo da sua vida tem viajado, viajado e viajado outra vez. E tem conhecido muitos portugueses, em particular caldenses que, Vasco Oliveira, não se esquecem das Caldas da Rainha. Sem dúvida alguma, João, disseste que eu tenho viajado, viajado, ao longo da minha vida, é verdade, porque eu fui, não sou imigrante, mas fui embarcado, sou homem da Marinha Mercante, de maneira que conheço um pouco do mundo, conheço muitos imigrantes em diversos, enfim, países e felizmente, quando nós fazemos esta festa aqui nas Caldas da Rainha para o imigrante, julgo que é uma festa justa, é uma festa que todos os imigrantes gostam de estar e eu acho que a Câmara das Caldas e as freguesias, estamos todos parabéns. Há quem diga que os portugueses têm no seu código genético algo que os leva a ir mais longe. Algo que os leva a fazerem-se ao mar e a procurarem o seu futuro em terras distantes. E não há dúvida alguma que o Sr. Antunes, que primeiro viajou para a Holanda e depois, mais tarde, para os Estados Unidos, é o exemplo do imigrante que nunca se esqueceu da sua terra. Não só nos anos em que esteve nos Estados Unidos da América, mas agora, que está mais tempo em Portugal, não se esquece exatamente da diáspora. Fez 229 viagens de Lisboa para os Estados Unidos e a verdade é que mesmo assim nunca se esqueceu da sua terra. Pode-se dizer que para quem viaja, a saudade é algo que alimenta a alma e faz com que as pessoas não se esqueçam da sua terra. Sem dúvida. Eu viajei daqui a primeira vez em 1960, mas as Caldas da Rainha nunca se esqueci. Nunca se esqueci a minha terra. Viajei para a Holanda, tive três anos na Holanda, trabalhei três anos na Holanda e, ao fim de três anos, fui para os Estados Unidos, que era esse o meu ponto a atingir e fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tive os primeiros três anos sem poder vir a Portugal. Ao fim de três anos, vim a Portugal, daí nunca mais deixei ano nenhum sem vir a Portugal. Comecei a vir uma vez por ano, passei a duas vezes por ano e até que cheguei a uma altura que num ano fiz 15 viagens. Na altura que andava a construir o Caldas Internacional Hotel, fiz 15 viagens. Sr. Antunes, é um dos fundadores da Associação Regional Caldense, que congrega os caldenses radicados na América. Isso é a prova que vocês, de facto, mesmo hoje, nunca se esqueceram das Caldas da Rainha? Sim. Não sou fundador da Associação Regional Caldense. Sou associado da Associação Regional Caldense desde o primeiro ano. A Associação Regional Caldense esteve presente neste Dia do Emigrante, nomeadamente com a venda do livro A 17ª Freguesia. É verdade, é um álbum de recordações da vida desta Associação de Caldenses radicados na América, mas é também a história da hipopeia, da diáspora dos nossos emigrantes. Desde os descobrimentos até aos dias de hoje. É porque hoje ainda há quem saia deste pequeno país à beira-mar plantado rumo aos seus sonhos. O livro está à venda, em exclusivo, na pavolaria vogal, perto da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, apenas pelo valor de 5 euros. Fala dos imigrantes, fala dos descobrimentos, fala também da saudade. É um livro que vale a pena comprar. E não há dúvida alguma que os caldenses da América, como se costuma dizer, têm sido um exemplo de portugueses que não se esquecem da sua terra. O Deseque Januário é exatamente um dos grandes dinamizadores da Associação Regional Caldense. Posso dizer que este livro tem sido um sucesso e, para além de se venderem muitos exemplares, tem espalhado um pouco a mensagem desta Associação. Pode dizer que tem sido muito sucesso o livro. És um caldense, mas porque os teus pais são das Caldas, porque já nasce este nos Estados Unidos, mas gostas de vir a Portugal. Gosto imenso de vir a Portugal, sou caldense, não só porque os meus pais são caldenses, tenho 100 caldenses, sou da Serra do Bouro, é uma freguesia, uma das 17 e também faço parte da 17ª freguesia, que é espalhado por todo o mundo, os caldenses espalhados por todo o mundo. Refira-se que o Conselho das Caldas da Rainha tem 16 freguesias e que, de uma forma carinhosa, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha decidiu apelidar-se a Associação Regional Caldense, precisamente de 17ª freguesia, pelo trabalho que tem feito pelos caldenses que estão erradicados nos Estados Unidos da América. Todas estas pessoas que hoje vêm à festa do imigrante, são pessoas que deram, durante toda a sua vida, trabalharam fora do país, trabalharam fora da sua terra, mas nunca perderam as suas origens. Estamos a falar de pessoas que, uns constituíram em associações, como a Associação Regional Caldense, a quem eu mando um abraço, que certamente nos vão ver nos Estados Unidos, ou como a Associação no Canadá, ou em França, ou em todos os outros países. Porque quando uma pessoa está fora, tem um sentimento diferente, grandes soldados do seu país e da sua terra. E lembram e fazem lembrar toda a gente da sua comunidade, que são portugueses e que são das Caldas. E por isso, como o município das Caldas tem orgulho destas pessoas, reúne-as sempre aqui, em agosto, a meio daquilo que é a Expo Tour, das Tasquinhas, num dia do imigrante, para que as pessoas se juntam e que possam conviver. E é um sinal, para nós uma honra, e também é para nós um orgulho, mas também aqui podermos homenagear aquilo que são os nossos imigrantes, que estão espalhados no mundo. Hoje, juntamos aqui mais de milhares de imigrantes, nos Estados Unidos, no Canadá, França, Alemanha, toda a Europa, todo o mundo. E eu, para eles, um grande abraço. E vós, felicidades, e que voltem, que voltem à sua terra de Natal, que voltem sempre. Valeu a pena organizar mais uma vez o Dia do Imigrante. A verdade é que pessoas vindas dos seis continentes disseram sim ao convite da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e das Juntas de Freguesia. Milhares de pessoas, de facto, juntaram-se no almoço de confraternização, mas também nos diversos espetáculos, e agora, neste momento, a apoteose total com a cantora caldense, Rebeca. Costumas dizer, nesta altura do ano, que há mar e mares a ir e voltar. E a verdade é que os imigrantes voltaram e voltarão sempre à sua terra. Não, não sei se lembrar, mas não guardo o meu amor, só só escutando os seus pensamentos, e o seu amor. Não, não sei se lembrar, minha culpa não tem, sempre esconde, mas não me engano. Não, não sei se lembrar, mas não me engano. Não, não sei se lembrar, mas não me engano. Não me engano.